E aí, como é que se emprega? Senão junto ou senão separado? Pô, nesse caso a gente fica na dúvida, né? Senão junto, senão separado. Qual que é, qual que é, qual que é? Vamos dar um exemplo? Olha só, é coisa muito simples, olha só. Você vai ver que senão separado é a mesma coisa de caso não. Então transmite uma condição ou uma hipótese, tá certo? Caso não estude, senão estudar. Então você vai notar que o se vai ser uma conjunção condicional e o não vai negar essa condição. Veja bem então aí um exemplo. Esperarei mais um pouco, se não vier, irei embora. Isto é, caso não venha, olha o se condicional aí, e o não que nega essa ideia de condição. Se não vier, tá ok? Beleza, olha o próximo. Se não buscares, não encontrarás. Quer dizer, caso não busques, não encontrarás. Então você notou que é coisa simples, né? Se tiver a ideia de condição, você usa se, não. Basta trocar pelo caso não e também adaptar o verbo. Tranquilinho? E o resto? Escreve com senão junto. Vamos lá? Olha lá. O caso agora é o seguinte. A palavra senão junto é usada equivalendo a do contrário. Veja bem, sai daqui, senão vai se molhar. Do contrário, vai se molhar. Olha a letra B. A não ser, salvo, exceto, vai ter um valor de preposição acidental. Não podia acreditar, senão vendo com os próprios olhos. Exceto vendo com os próprios olhos. A não ser vendo com os próprios olhos. Não faz outra coisa, senão reclamar. Exceto reclamar, salvo reclamar. A não ser reclamar. Próximo exemplo. A mesma coisa de mas sim, porém. Quer dizer, uma conjunção que tem valor de contraste, né? De adversidade. Não tive a intenção de exigir, senão de pedir. Mas de pedir eu tive sim. Aconselhava não como chefe, mas como amigo. Porém, como amigo. Então você nota que tem um valor de adversidade. É uma conjunção adversativa. Também nós temos a ideia de defeito, falha. E ele aí tem um valor de substantivo. Fez um discurso perfeito. Sem nenhum senão. Sem nenhum problema. Sem nenhum defeito. A gente então tem aí a palavra senão como um substantivo. Então ficou mais fácil? Você observar o seguinte. Senão. Tem valor de caso não. O resto é senão junto. Um grande abraço. Tudo de bom. O resto é senão junto.